Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal do Gerra Liseira. Hoje eu trouxe mais uma gameplay para o canal. Eu vou deixar vocês com o vídeo. Espero que vocês gostem da partida. Eu volto daqui a pouco. Aqui tem estojo para um exército inteiro. Como isso foi parar aí? É isso aí mesmo. Equipamentos épicos pedem feitos épicos. Topa! Posso te ajudar em mais alguma coisa? Eu disse que tinha meus contatos. Eu ajo em círculos exclusivos. Hum... Uma dessas cairia bem. Mais alguma coisa? É isso aí mesmo. Tenho quase certeza que isso não vai sair. Dá hora, né? Nossa, parece que você está com sorte. Só teve um dono descuidado. Pessoal, chegamos ao final aí de mais uma gameplay. Espero que vocês tenham gostado aí da partida. Eu vou pedir para vocês aí, se não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe aí na sua rede social, comente os nossos vídeos. E aguardo vocês aí no próximo vídeo. Um abraço do Gerra Oliveira. E um abraço do Gerra Oliveira.